Uma grande questão da sociedade atual é Gabriel Grifal... Não, Gabriel Grifal não. Gabriel o quê? Ah! Já ouviu o nome? Gabriel Santana e Bruna Grifal. O nosso querido Lucas Pazinho encontrou o Gabriel Santana e, enquanto o Gabriel revela para nós se vai ou não vai, eu vou tentar arrumar meu microfone de novo aqui. Fala com a gente aí! Tem um Fanon torcendo para você e para a Bruna. Eu sei que o beijo não rolou, porque ela falou que foi um ângulo diferente. Sim. Mas e aí? Ainda existe uma possibilidade para esse Fanon? Os fãs que xipam esse casal aqui fora. Não, gente, hoje a gente é muito amigo mesmo. Hoje a gente é muito amigo mesmo. A gente, de fato, teve uma conexão muito grande lá em casa, lá no BBB. E hoje a gente está vivendo a nossa amizade. Ah! O que é que ele falou, Iez? Eu não ouvi. Hoje a gente é muito amigo mesmo. A gente teve uma relação, uma conexão muito forte lá na casa do BBB. E hoje a gente está vivendo a nossa amizade. Ou seja, acorda para a vida, galera. Não vai ter negócio de namoro. De novo, você esquece a história? Que perturbação! É isso, não vai ter casal, não. E está bom também, né? Está ótimo. Se todo mundo virar casal, quem é que vai ser amigo, Chico? Porra, todo mundo tem que ser casal? Não pode mais ter uma amizade? Mas chega o dia do amigo, dia 20 de junho, vagabundo não tem que postar, porque está com todo mundo namorando com todo mundo. Pegou todo mundo. É, o fim da música é a amizade é tudo. Desculpa, me exaltei. Eu tenho muitas amizades virtuais. Lembra dessa do Celso Portioli? Acabou para o Celso Portioli. Mas o que revelou, viu as revelações picantes de Celso Portioli? A gente tinha que fazer um especial sobre isso aqui, qualquer hora da cena. Mas o Yashorel, essa recorrência... Esse climinha entre o Gabriel e a Bruna não chegou a ser um enredo no BBB, está aliado? Foi um negócio que todo mundo teve que esquentar quando ele saiu, porque não tinha outro assunto. O Gabriel ficou quase três meses lá, fazendo porra nenhuma. E aí, o único gancho que o jornalista lembra de perguntar quando encontra ele por acaso num evento, é assim, Ô, ô, Gabriel, e aquele lance lá, hein, garotão? E é isso. Então, as pessoas são, no final das contas, responsáveis também pelas pautas que cativam. Faz sentido essa reflexão, ou é isso? Porra, agora você foi luz. Agora você foi luz. Ele só tem ele mesmo para culpar. Ou então também ele está muito satisfeito, porque nem todo mundo entra em reality show a fim de barbarizar. As pessoas querem lá viver a experiência legal, de acordo com a vontade delas, sem ferir nenhum código de ética, e voltam para casa com dinheiro, com uma visibilidade, aí, trabalho, e pronto, acabou. Que eu pego um ar-condicionadozinho três meses, três meses tomando banho de piscina, comendo comida japonesa às custas do bolinho, filho, eu acho ótimo. Eu acho ótimo, faria muito. Bem no pico do calor, né? Está ali aproveitando o ar-condicionado grátis, porra. Exatamente. Compa de luz zerada em casa. Porra, genial. Está aí o Bill, que não me deixa mentir.